Boa tarde, boa tarde Brasil, boa tarde mundo! Para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são as ervas medicinais, as plantas medicinais. E sobre uma, que é a cordia verbenácea, é o nome científico, que é a nossa querida erva baleeira. A erva baleeira da Herbal Foods. A tintura dela, que é de onde eu mais gosto, o pessoal da Herbal Foods faz muito bem. A erva baleeira, eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre ela. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com essa erva, essa erva medicinal maravilhosa. Que me fez muito bem, fez muito bem para a minha família. E a gente vai começar um pouco aqui sobre essa erva fantástica, tá? Antes de tudo, eu vou solicitar que você dê o seu like no vídeo. E também se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Porque o nosso canal sempre precisa de mais inscritos. O nome científico dela é Cordia verbenácea. É um dos maiores anti-inflamatórios da natureza. Gente, uma planta, e o mais interessante, um anti-inflamatório, que tem um poder muito grande, compatível com esses anti-inflamatórios de farmácia e químicos, porém, não provocam esses resultados negativos que a gente vê, por exemplo, de afetar o estômago da pessoa, de deixar a pessoa com um problema renal, que isso é muito comum com o uso, inclusive equivocado, dos anti-inflamatórios. Bem, ela é considerada por muitos como um dos maiores anti-inflamatórios da natureza. E você pode usar por bons períodos. Não tem problema nenhum, não tem esses efeitos colaterais que os anti-inflamatórios químicos dão, tá? E é uma coisa tão interessante porque, em vez de todo o anti-inflamatório, ele ataca o estômago e dá gastrite. Em vez de ela dar gastrite, ela protege o estômago da gastrite. Ela cura a gastrite. É o contrário. É uma coisa muito interessante. Ela tem uma função analgésica e cicatrizante também. Então, é como se fosse uma dipirona das ervas medicinais. Então, sempre tem uma erva baleira em casa, que qualquer dor que você tiver pode usar. Então, quando a esposa está com uma dor de barriga, ou então quando o pai está com uma dor de cabeça, ou a filha está com uma cólica menstrual, a erva baleira pode ser usada. Independente de qualquer coisa, tá? Dores ósseas, dores articulares, artrites, artroses, dores musculares, dores na pele. Qualquer dor e inflamação, a erva baleira vai ser muito bem indicada. Isso sem efeitos colaterais. Uma erva muitíssimo segura. Hepatotoxidade baixíssima. Genotoxidade. Sabe o que é isso? É se por acaso uma planta tem o poder de provocar alterações genéticas. A genotoxidade dela é também baixíssima. Então, é uma erva super segura e super efetiva. Infelizmente, a erva baleira não está nos compêndios e nos estudos das faculdades de medicina. Quando deveria estar, tá? Bem, então, qual foi a minha experiência com a erva baleira? Eu vou contar algumas histórias que aconteceram que demonstraram o quanto ela fez efeito. Comigo ela melhorou algumas dores, algumas inflamações. Com a minha esposa, uma vez ela estava com uma dor lombar muito forte, quando a gente estava viajando lá em Natal. Ela estava com uma dor muito forte, uma dor lombar. E aí, sentindo aquela dor lombar, aquela dor lombar fortíssima, daí, era assim, uma dor tão forte que ela mal conseguia andar. Isso foi assim, umas 5 horas da tarde. Então, naquele dia, eu dei duas doses. Dei uma dose a 5 horas, dei uma dose antes de dormir. Com essas duas doses de erva baleira, no outro dia, ela já não sentia mais nenhuma dor. Impressionante. Isso foi um dos resultados. Teve outro resultado também com uma amiga da minha filha, que estava aqui em casa, com cólicas menstruais. Ela também tomou e deu uma melhorada boa. Gente que está com dor de cabeça, dor de dente, qualquer tipo de dor, a erva baleira vai ser utilizada. Tem gente tomando aí para dores crônicas, saindo na família, para dores articulares. Então, ela tem realmente essa indicação bem interessante. E o mais importante também é que, se você estiver com a gastrite, ela vai curar a tua gastrite. Já imaginou você com gastrite? Tomar um anti-inflamatório desse de farmácia, químico, vai piorar a tua gastrite. Então, a minha experiência foi muito boa. Eu tenho aqui em casa já de reserva para qualquer eventualidade, qualquer tipo de dor. Um dia desse, a minha esposa estava sentindo uma dor na perna, eu fui uma dor no braço, a dor passou também. Então, a erva baleira realmente tem um efeito muito interessante. E o melhor de tudo é que ela realmente é uma planta muito segura para se usar. É uma erva medicinal assim por natureza. Não tem muitos problemas com ela. Essa era a mensagem de hoje para vocês. Gente, se você gostou do conteúdo, deste vídeo que você acabou de assistir, eu vou te convidar a conhecer a nossa lista de suplementos. A lista de suplementos que eu consumo. É uma lista com tudo do bom e do melhor, produtos que eu selecionei de qualidade para que você possa comprar os melhores suplementos. Essa lista está aqui embaixo da telinha, na descrição do vídeo. Tem assim escrito, lista dos suplementos que eu consumo. Você clicando na lista, você vai ver todos eles. Vitamina C, vitamina D, o magnésio, o ômega 3, etc. Todos os suplementos maravilhosos para você consumir com qualidade. Outra coisa, o curso de suplementação inteligente. Não esquece de se inscrever nesse curso. Dá uma olhadinha nesse curso. Aqui embaixo também da telinha tem um link para você dar uma olhadinha na página oficial do curso e ver todas as informações sobre ele. O curso que está numa promoção maravilhosa com 90% de desconto. E por fim, gente, eu vou te convidar, já que você gostou do conteúdo desse vídeo que você acabou de assistir, a assistir mais dois vídeos. Esse que está aqui e esse outro que está aqui. Clica aí e você assiste esses vídeos maravilhosos que vão com certeza enriquecer você de conhecimento e ajudar você a aumentar a sua saúde.